Agora está muito mais fácil oferecer seus produtos e serviços para o governo. O aplicativo Compras.gov.br simplifica a forma de participar de compras públicas, seja qual for o tamanho da sua empresa. Além de ser o único no mercado que permite o credenciamento direto no app, o Compras.gov.br auxilia você nas etapas do processo de contratação, seja do governo federal ou dos estados e municípios que já fazem uso desse sistema. Gratuito, sem burocracia e na palma da sua mão. Para se credenciar é super simples. Acesse o aplicativo com sua conta Gov.br e selecione a opção Credenciar sua empresa, usando o CPF ou CNPJ. Em seguida, selecione as linhas de fornecimento referentes a seus produtos e serviços e veja todas as oportunidades adequadas ao seu negócio. Para facilitar, você pode favoritar e ler os editais mais interessantes, escolher quais tipos de notificações deseja receber e, na agenda, visualizar as datas mais importantes. Pelo aplicativo, também é possível enviar suas propostas para dispensas eletrônicas. E na vanguarda da tecnologia em compras públicas, estreia no app a Sala de Disputa, onde você pode enviar lances e acompanhar tudo diretamente pelo aplicativo, com todos os dados atualizados em tempo real, com a Sala de Disputa Web. Dessa forma, todos recebem as mesmas informações. Para participar da disputa, na tela principal, clique no card em Disputa e selecione uma dispensa eletrônica em que você tenha cadastrado uma proposta. Clique em Envie seu lance, informe o valor desejado e clique em Enviar lance. Pronto! Seu lance foi registrado. O Compras.gov.br é uma solução completa e inovadora, que vai do credenciamento até o resultado da licitação e já está adequado à nova lei de licitações. Baixe o aplicativo e saiba como é fácil se tornar, agora mesmo, um fornecedor do governo.